O Narder é a poesia Rasgo de leste ao oeste, como peste Do sul ao sudeste, sou rap e creche Norte e nordeste, é bíder, me veste Arranco roupas, as verdades poucas, as imagens moscas Partindo pratas e poucas, os sapos Mata essas moscas, toma! Eu meto laques com baques, derramo frases, ataques Atiro charques nas bases dos meus sotaques Querem te ouvir nossos fones arrepetirem nomes Reproduzindo os seus clones, que afastem Dos microfones, trazem nível baixo Para singles tracos, rachos de cadastros Não sigam seus rachos, negados padrastos Cidade negada, como madrastos tirados Já não me arrasta, se só fosse com pregatas Faixa, ninguém mais empata, meto meu chapéu De palha, sigo pra batalha, com força Garra, enxada, se cravem minhas mortalhas Tive que correr mais que vocês, alcança Minha vez, garra com nitidez, exigidez Piscais monstro camponeses, essa influência Tendência e vivência, tensos destinos, se assumem Seu clandestino, se negam no nordestino Vergonha do que são, produção, se expressão Pópria, se afastem da criação, morrerão Porque são tóprias, não vejo cabra da peste Só carioca e paulista, só frente da lei Em nordeste, não querem ser repentistas Rejeitam xilografura, um cordel que é literapura Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura Foram nossas mãos que levantaram Os concretos, os prédios, os tetos, os manifestos Não quero mais intermédios Eu quero acesso direto às rádios, palcos abertos Inova em projetos, protestos, arremesso fetos Escuta, a cidade só existe, por quê? Viemos antes, adota esses retirantes São suas sangue, migrante e rapadura Veio, tem jeito, raciocinava e aes Mesmo norte e nordeste, o povo no topo dos festivais Ser nortista e nordestino, meus conterrâneos Não é ser seco nem litorâneo É ter em nossas mãos um destino Nunca clandestino, para os desfechos Eu, 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 eu Devasto as galerias tão frias, cuspografias Em vias, espalho crias e lias Cílias, escografias, arrasto é liteias, repês É desfeteias, cachês, clichês, surdeias Vocês, não desta vez Marcam boicotes em trofes, com portes Cortes em flogues, poetas pobres em mortes Ou choques em hip-pops, versos ferozes Em vozes são mortes aos topos, bloggers Repente forte do norte, sacode em trotes, galopes Metafeita embolada do engenho em bilhetes Estates ou breaking fakes, enfeitos Cacete nas mix-tapes, bloqueia esses eixos Os teixos sem alimentação, alheios Fazem feio nos meios de comunicação E essas rádios que não divulgam os trabalhos Merdas em nossos estados, ouvintes Abitolados é o que produz, contratos que pagam Eventos forçados, comprados, roubem, ladados As plagens sairão entalados com esse cuscuz Ao extremo, vem ao terreno, ninguém é trampo Agrônomo, espremo tudo o que tenho Do engenho ao campo autônomo, juntos fazemos demos Oxigênios anônimos, não Gêmeos fenômenos, homogêneos homônimos